Omar, eu consegui me lembrar de tudo. Eu lembrei de nós dois. Eu sei, eu percebi. Senti tanto a sua falta. Também senti a sua. Onde é que a gente estava? 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 Que bom. Não foi um sonho. Eu vou preparar o café da manhã pra gente. Onde vai? O café da manhã. Vem aqui. Vem. Vou levar isso pra sala de estar. Tá bom. Opa. Mas vai sair assim? Sem espaços vazios. Sem espaços vazios. Omar. Oi, meu amor. Eu estava pensando. Vamos recomeçar? Hein? Não vamos mais nos aborrecer? Não vamos brigar? O que você acha dessa ideia? Não é boa? Você está mais que certa. Tá bom. Sem brigas a partir de agora. Sem discussão? Sem ciúme desnecessário também? Isso. Vamos ser como todos os casais normais a partir de agora. Como os outros casais normais. Sem brigar. Sem discutir. Vamos ser pessoas que conversam com calma e sempre se dão bem. Nós podemos fazer isso. É. Nós podemos sim. Mas por que não fazíamos isso antes? Eu vou pegar o Atlas. Tá bom. Vai lá. Sem brigas, vocês não vão discutir de novo, né? Interessante. É verdade, Zeneide. A gente combinou. Amiga, você não pode passar o tempo todo sem brigar. Eu não acho que você vai conseguir fazer isso, Stella. Você pode até não acreditar, mas a gente vai conseguir. Você vai ver só. A gente estava tão feliz hoje de manhã, Zeneide. Eu nunca mais vou destruir a nossa felicidade. Nunca mais. Não vamos mais discutir a partir de agora, Moisés. Eu vou ser o marido mais compreensivo do mundo. E a partir de agora não vai ter mais briga, nem grito, nem separação, nem nada. Olha, se você está dizendo, vamos ver, né? Vamos ver o quê? O quê, hein, Moisés? Como assim? Eu não posso fazer, não? Eu vou. Você vai ver que eu vou fazer isso. Você vai ver só. Olha só, você não brigando e você sendo compreensivo. Eu vou ser bem honesto. Essas coisas não são compatíveis com você. Isso era antes, mas você vai ver, Moisés. Vai funcionar sim dessa vez. Digamos que começamos a discutir, tá bom? Eu nunca mais vou ser o cara que começa uma discussão. Eu vou ficar sempre quietinho e vou escutar ela. E respeitar. Eu nunca. Você é a primeira a começar uma discussão. Eu recuperei o juízo. Só quero paz agora. É fácil dizer, mas você se alimenta do caos. Os seus momentos mais apaixonados foram os mais caóticos. Não me faz dizer mais porque posso ficar o dia inteiro falando, Estela. Mas não vai mais ser assim. Não, isso acabou. Essa Estela não vai mais existir. Agora, eu sou uma pessoa equilibrada. Só quero felicidade, Zenente. Paz e felicidade. Eu sou uma pessoa assim. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz por ela ter se lembrado de tudo, Omar. Eu também, Moisés. Eu também. A melhor coisa é me ver pelos olhos da Estela. Que sentimento incrível. Olhem, papais. É muito importante segurar o bebê assim. Assim. Nereke, segura direito. É complicado, olha. Você não pode ficar apertando assim. O bebê vai ficar com a cabeça toda. Relaxa, para. Para. Se você colocar a mão assim, a cabeça do bebê não vai ficar para baixo. E além disso, tem outras coisas. Minha flor, não é um pouco cedo para isso? Eu estou todo complicado aqui. Olha só, a gente acabou de se inscrever. Quem sabe quando vai chegar a nossa vez, Ellen. Vai demorar. Ok, meu amor. Mas é que eu estou muito empenhada nisso. A gente tem que mostrar que é bom nisso. Que a gente está pronto para garantir. Então, balança. Para. Para de me bater. Ok, já entendi. Eu vou tentar. Na hora de limpar o bebê, sugerimos que usem apenas algodão e água. Caso contrário, o bebê pode acabar... Para, é uma ligação. Eu tenho que atender. Espera. Doido. Estrelazados e perfumes, como eu já disse. Rick, você estragou o meu momento em família. Fala o que houve. Não precisa vir hoje à tarde. Eu já resolvi tudo e vou enviar um e-mail para o senhor. Espera aí. Não era tarde? Quer dizer, então, que eu vou ter que ir para aí agora? É isso mesmo, cara? Não, não. Eu estou dizendo que não precisa vir. Você não consegue resolver nada sem mim, né? É, tá bom. Eu estou indo para aí. Eu estou indo para aí agora. Espera só um pouco, cara. Que droga isso. Estou indo. Calma. Minha flor, é que teve um probleminha lá na empresa. Eu preciso ir. É urgente. Eu preciso ir, por favor, meu amor. Não, não. Não pode ir. É que vai deixar a gente aqui. É, 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 é que vai deixar a gente aqui. Eles não conseguem resolver nada sem mim, mas eu volto. Eu prometo que eu tento voltar, tá bom? Não se preocupe com isso. Olha, me dá só um segundo e cuida desse bebê. Você aprende tudo e depois me conta, tá bom? Um beijo. Tá bom, então eu estou indo. Eu, Miriam. O que foi? Que bandeja é essa na sua mão? Para onde você está indo? É, você perdeu a sua chance. Agora é minha vez, tá bom? O quê? Olha só o que eu fiz. Um brownie para o querido Nelson. Com uma calda quente e deliciosa de chocolate. É, nós vamos comer ele acompanhado de uma xícara de chá. Chá para ele? Acho que o café também serve. Eu não vou perder o meu tempo. Tá bom? Ele vai esfriar. Com licença, até mais. Chá para ele? Que chá? Que história é essa? Que chá é esse? Aproveita. Bom apetite. Nada me deixa aborrecida, desde que a Estela se lembrou de tudo. Como é bom ver minha filha bem. Ai, meu amor, nem me fale. Eu também estava com medo. Estava com medo de que a minha Estela ficasse sempre assim. Não, eu tinha certeza que não. Ah, eu fiz bolinho. Vou levar para os clientes. Marlene, eu preciso de um bolo. Um bolo já. Eu preciso que você me dê um bolo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? 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 O inimigo começou a atacar forte. Eu preciso contra-atacar com o bolo. Até mais. Me deseja sorte, Marlene. O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo, Sandy? Sandy, mas o que foi isso, gente? Eu fiz para os meus clientes. Essa mulher sempre encontra uma forma de me chatear. Estou cansada. Bem cansada dela. Bom dia, vizinha. Bom dia. O seu cabelo precisa de um retoque. Passa lá no salão. Olá. Oi, senhora. O quê? Uma ladra roubou a minha ideia. Eu não acredito. Eu vou chegar primeiro. Eu sou Sandy Corpale. Eu vou ganhar esse jogo. Vou bater em você, sua anã. Ai, ai. Ai, ai. Ai, Sandy. Você me paga. Ai, 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 ai. Meu tornozelo. Aqui, senhora. Obrigada. Muito obrigada. O que é isso? É bolo gome. E foi você que fez esse bolo, Sandy? Claro que eu fiz. Quem mais poderia fazer? É a coisa mais fácil. Leite, ovo e baunilha. Mas ele é de chocolate. É. Como eu disse. Leite, ovo, baunilha e chocolate. O que acha de tomarmos um chá? Ah, é melhor não, Sandy. Quando bebemos chá pela última vez, você tentou se livrar de mim. Eu fiquei muito, muito triste. É verdade. Aconteceu uma coisa dessas mesmo. É que meu filho estava lá e... E como você, a cabeça dura pra caramba, não tive outro jeito se não trazer bolo pra gente comer. Pra se livrar de mim? Tá bom, então. Não coma. Eu vou levar de volta. Depois não reclama que eu não tentei. Parabéns. Minha atitude foi a coisa mais apropriada a se fazer. Ah. Mais essa. Patrão, enviamos os dados da análise de campo. Já estou com eles. A empresa texto que foi adicionada ao aplicativo está aqui. Patrão. O que está acontecendo aí, Moisés? Essa é a parte masculina das filmagens que faremos. A parte feminina ficou com a Andrea. Esse material vai pra campanha digital. E o que a minha esposa tem a ver com esses três modelos bonitões ali? A Estela estava lidando com isso. Ela voltou ao trabalho quando se recuperou. Muito bom. Muito bom. Maravilha. Estou vendo, estou vendo. Se concentra em mim. Do que estávamos falando? O que você disse? Você disse que não ia começar uma briga, não? Disse? Sai de perto. Deixa eu falar ali. Tá bom. A gente fez essa combinação. Ah, Omar, você chegou na hora certa. A gente estava fazendo o teste dos modelos. O que você achou? É, muito bom. Parece que você terminou o seu trabalho. Vamos lá, vem comigo, Estela, por favor. Não, sabe por quê? Eu gostaria de fazer essas filmagens o quanto antes. Eu acho que vai ser mais fácil assim. A gente tem prazo. Esqueceu? Quer dizer... Dona Estela, você é mais bonita que as modelos. Inclusive, também poderia participar das filmagens. Obrigada, mas não vai ser possível. Eu vou trazer outra camisa pra você. A gente tem que mudar essa aí imediatamente. Já volto. O que você disse? O que você disse? Responde, ele está fazendo uma pergunta. Você disse uma coisa, não disse? Hein? O que você disse? Você não pode me enganar assim, hein? Agora, pega seus amigos bombadões e vão embora daqui. Vocês vão ficar longe da minha esposa. Vão embora. Vão logo. Saiam daqui. Por que estamos trabalhando com modelos masculinos? De quem foi essa ideia de chamar modelos masculinos? Hein? De quem foi? Omar, o que que deu em você? Qual é o problema? O que que tá acontecendo com você? O que que tá acontecendo, Omar? Me fala. O quê? O que que você acha da gente usar essa camisa? Segura essa aqui na sua frente. O que você achar melhor, meu amorzinho. Você sabe o que é melhor. Você sempre sabe, não é verdade? Que ótimo. Então vamos ensaiar amanhã, tá bem? Obrigada por hoje. Vamos lá. Mais uma gravação, então. Aliás, você é o mais bonitão. Sempre sorrida. Eu não posso acreditar. Você foi muito bem. Eu tenho que te aplaudir. Eu quase acreditei em você, cara. Você tá bem, Omar? Não, não, eu não tô. Não dá pra ver, Moisés. Eu não tô bem, mas eu consegui, sim. Eu consegui. Lidei com a situação sem briga. Olha, eu tô muito orgulhoso de você. Vamos ver agora se a Estela pode fazer o mesmo. Será que ela pode fazer esse esforço também? Bem, eu duvido. Espero que sim. Senhor Omar. Senhor Igor. Olá, Omar. Olá. Senhor Moisés, eu tenho que mostrar dos relatórios. É claro, vamos. Como o senhor vai? Bem, Omar. Tenho algumas novidades pra você. Claro, eu estou ouvindo. Omar tem um empresário, o Saulo Caia. Você deve ter ouvido falar dele. Ele comprou uma de nossas empresas vivais recentemente. Sim, sim. Eu fiquei sabendo. Ele estava dizendo que também compraria a Millennium Soft. É, ele é muito determinado, como me disseram. Senhor Igor, cada um pode falar o que quiser, sem problema algum. Mas nossa empresa não está à venda, de jeito nenhum. Omar, ele não é como os outros. O seu passado é sombrio. Ele não aceita não como resposta. Olha, eu lutei por essa empresa e com certeza voltarei a lutar se for necessário. Eu volto a lutar sim. E se por acaso esse empresário quiser comprar a nossa empresa, ele vai fazer a oferta e vai ter a resposta. Claro que sim, eu só queria te avisar. Ele é do tipo que ninguém quer como inimigo. Ele é muito perigoso. Eu entendo. Entendo sim, eu sei o que o senhor quer dizer. Mas como eu disse, nossa empresa não está à venda e ele vai ter que entender. Essa é a minha resposta definitiva. Vamos tomar um café? Eu coloquei alguns sinais aqui, sabe? Olha, eu instalei na tampa, eu vou tirar a eletricidade daqui, sabe? Eu vou te contar, meu amigo. Eu estou trabalhando num tipo de panela inteligente. Panela inteligente? É. Se eu conseguir fazer isso, a indústria da cozinha vai mudar completamente. Caramba. Mas eu preciso de um material que resista ao calor. Mas eu vou encontrar, você vai ver. Muito legal. Aqui, aproveite. Obrigado, obrigado, dona Marlene. Nossa, interessante. Parece até o bolo que a Sandy fez pra mim, olha. Quer dizer, alguns bolos são até muito parecidos, mas esse aqui... É que é um bolo como o outro qualquer. Ele não vai se parecer com o kebab, não é mesmo, Ora Bolas? Deixar pra esse aí. Ele não merece chá. Eu não quero que deixe pra esse aí. Aqui. Obrigado. Nelson, as duas colocaram o coral de cabeça pra baixo. Eles nem querem que elas entrem lá. Colocaram até a foto das duas na porta pra impedir que essas duas malucas entrem. Ô, Bigode. Eu soube, eles me disseram. Pra ser honesto, eu não estou surpreso. Ela tentou até ler aquele livro que você deu, mas não conseguiu. Bigode, fica quieto. Sandy, sabe, eu me pergunto de onde é que veio esse seu recente apreço pela arte. Não tem nada a ver com você, convencido. Eu sempre fui interessada em arte, eu tenho uma uma artística. Não é mesmo, Bigode? Você sabe bem. Agradecida. Enfim, não conseguimos terminar. É. Com licença, eu voltarei à noite. Nelson, estamos conversando. A senhorita Miriam queria ser voluntária da nossa biblioteca. Eu vou encontrá-la. Obrigado de novo. Tchau, Nelson. Até mais tarde. Até logo. Ele vai falar com a Miriam? De jeito nenhum. Sem chance. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu sabia. Essas flores estão lindas aqui. A mesa toda está tão linda. Vem, meu amor. Vem sentar. Vem, o seu pai vem daqui a pouco. Vem, vem, vem. Isso, filho. Senta aqui, meu amor. Isso. Muito bem. Ah, o seu pai chegou. Meu amor. Filho. Eu estou com muita fome. Tudo bem com você, meu filhão? Tudo bem. Ah, que bom. Mal posso esperar para comer. Ah, bom jantar. É isso, né? Vamos comer. O Estela? Isso não está um pouquinho sem sal? Está um pouco sem sal, meu amor. Está um pouquinho só. Então tá. Vamos colocar mais sal no seu prato. Isso. Muito bom. Ah, sabe o que eu acho melhor? Eu vou tirar essa tampa aqui, que assim cai bastante sal no seu prato. Olha, bem melhor. Olha quanto sal. Está bom agora, Omar? Hein? O que você acha? Está bom de sal no seu prato agora? Me fala, Omar. Está bom de sal para você? Eu estou cansada do trabalho, tá bem? Já cheguei em casa cansada e ainda fui para a cozinha me matar de cozinhar para você. Olha só o banquete que eu preparei para você e você não para de reclamar. Olha aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pratos e mais a salada. Mas acho que ainda está sem sal para você, não é? Pode deixar. Espera, Estela. Fica quieto, senta aí. Fica tranquilo, tá, filhão? Eu acho que a mamãe, ela só está brincando. O que você está fazendo, Estela? Está sem sal, né? O que é isso? Está com pouco sal. E agora? Vê o que você acha? Ah, que coisa. Está bom assim? Olha só que bagunça, filho. Não olha isso, não. Está bom? Agora tem bastante sal, está bom para você? Obrigado, minha esposa. Era só isso que você precisava dizer. Não. Mas não. Então, olha aqui. Bastante sal para você. Está bom agora, Omar? Hein? Me fala. Aproveita o jantar. Bom apetite. Estela. Estela. Está sem sal, meu amor? Mas está só um pouquinho sem sal. É mesmo? Está sem sal, né? Aqui o salzinho. Ainda assim, está muito gostoso. Ainda assim? Que maravilha. Meu amado maridinho. Come tudo. Te amo, meu amor. Se conseguimos correr com o projeto, podemos fazer uma biblioteca muito boa. Ah, é? Isso vai ser muito bom. Eu vou amar ajudar a arrumar essa biblioteca. Eu mesma vou arrumar em ordem alfabética. ABC. Podemos arrumar juntos. É claro. É claro. Se os vizinhos também ajudarem, podemos terminar bem rapidinho. Como assim os vizinhos ajudarem? Olha, eu não tenho a menor necessidade disso. Eu mesma faço tudo, sabia? Nós vamos cansá-los. Não precisa disso. Acredita em mim, Nelson, querido. Eu sou uma mulher muito forte. Eu não fico cansada. Começou a ficar bem interessante, hein, Vanille? Eu estou surpresa porque a Sandy ainda não veio para atacar a Miriam. Meu amor, você está certa. O que? O que foi? Ah, é o celular. Quem deve estar ligando a essa hora, né? Eu sou uma pessoa solitária de qualquer forma. Alô? Alô, dona Miriam, tem um grande incêndio atingindo a sua casa agora. Tá bom, isso. Vamos, exagera. Largue imediatamente essa xícara de chá e vá para a sua casa imediatamente. Quer dizer, esse fogo está horrível. Ele vai transformar a sua casa em cinzas. Até nós, como bombeiros, não sabemos o que fazer aqui. Já se levantou? Ainda não. Claro, claro. Não parece que a senhora se levantou. Ai, Eric, meu querido. O fogo está dentro de mim. E vi meus cumprimentos à pessoa que está com você, tá? Eu não vou a lugar nenhum. Manda ela se colocar no lugar dela. O que aconteceu? Que doido. Eu sou um especialista em passar trote. Como é que ela descobriu que era eu? Acho que foi na hora, Eric, que você falou do chá. O que aconteceu? O que ela disse? Ela disse que o fogo está dentro dela. Fogo? Ela também mandou lembranças. Ela mandou, é? Mandou. Tem fogo dentro dela? Você vê que fogo é esse? Deixa comigo. Ela laçou dos limites. Por que será que eu faço essas coisas, hein? Atenção, pessoal. Estamos fechando. Estamos fechando o estabelecimento. É uma pena, não é mesmo, gente? E o que você quer com essa mulher? Vamos, querida. Vamos embora. Não, não. Estão fechando. Está cedo. Nós não vamos, não. As pessoas reclamaram de barulho. Você está falando muito alto. É uma pena. O que eu posso fazer? O que você quer, Miriam? Eu estou aqui para ajudar. O que você vai fazer? Vai fechar, Marlene? Estamos fechando, Marlene. Vamos lá. Está muito tarde. A gente tem que fechar. Não é, Vani? Por que você perguntou? Então, ora... Vamos, bigode. É sério isso? Vai, 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 vai. O que é isso? Vocês se renderam, é? Bom trabalho. Olha, eles estão assim. Ah, senhor Nelson, sinto muito. Nós continuaremos depois. É, claro. Boa noite, então, tá? Eu vou para a cama cedo, Miriam. Ela foi andando assim, de embora de boa. Ela comeu e bebeu e foi embora. Ela é uma caloteira. Ela só sabe se aproveitar. Ela só bebeu uma xícara de chá. Não importa, ela é caloteira. Então, vamos arrumar tudo junto. Ô, bigode. Você está achando que eu sou sua empregada? Acho que eu vou ajudar. Tá, tá bom. Eu vou ajudar, sim. Eu sempre faço isso. É mais forte do que eu. É um hábito. Vai lá, cara. Vai, isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Não deixem eles pegarem a bola. Quase. Isso, isso, isso. Não deixem eles pegarem a bola, time. Confio em vocês. É, agora, hein? Estela, Estela, eles estão conseguindo. Vai, isso, isso, isso. Estão quase, quase. Gol, isso aí. Gol, isso aí. Gol. Golaço, golaço. Gol, gol. Isso, gol. Foi gol. Viu? Golaço mesmo. Montou muito bem. Gol. Agora, estou muito feliz. Esse cara aí não estava jogando nada. Agora, está jogando muito bem. Eu gostei muito. É tão legal a gente torcer pelo mesmo time. Muito bom. Assistimos a uma partida do início a fim sem brigar. É isso aí. A gente está bem assim, não está? Então, vamos continuar assim, né? Eu estou muito feliz. Está bom assim, não está? Nós dois estamos indo muito bem. Estamos indo bem demais. Mas olha só, ele está atacando de novo. Vai lá, vai, cara. Vai, cara. Se mexe. Se mexe aí, cara. Vocês estão batendo um bolão. Vamos lá. Se mexe, barut gibi tehlikeli. Kaçsa da yakalıyor aşk. Kalırım aşk mantık intikam arasında. Ayrılık olunca aşklar bitmez. Anılar böyle kolay silinmez. Her zaman hayat ikinci şansı vermez. Yaz bunu bir yere aşkım imkansızım. Bu aşk bitemez. Normal, o喜ndi olur. Tama, tama. É isso aí. Ece que Fireman prevelleria estará. Sabe o que, o amor atar. Olha, o amor atar. Tama, tama, tama. Tama, tama. Tama, 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 tama. Tama, tama, tama. Tama, tama, tama. Tama, tama, tama. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente não pode ficar assim. Omar, Omar, levanta. Eu quero falar com você. O que foi? O que aconteceu? O que foi? Hoje à noite a gente precisa muito de um jantar romântico. Só você e eu, tá bem? Você me acordou pra isso, Estela? Claro, Omar. Isso é importante. Eu não quero desculpa. Vamos jantar só você e eu, sozinhos. Tá bom? Tá, tá. Tudo bem. Mas amanhã à noite, porque hoje não vai dar... Amanhã, coisa nenhuma. Vai ser hoje à noite, um jantar romântico. Só você e eu, sozinhos. E eu não aceito não como resposta, tá bom? Quem não for nesse jogo... É um marido dominado. Dominado, olha só. O maior marido dominado de todos. Exatamente. Peraí, peraí, um minutinho. Essas palavras são pra mim, é? Eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa. Não tenho nenhum problema com isso. Eu só quero saber onde vamos assistir o jogo. É isso mesmo. Olha, o cara nessa mesa que não for no jogo... Não pode ser considerado homem, porque é o jogo do século. Nós temos que assistir esse jogo. É isso aí. E não se fala mais nisso. Fechado. Acabou. Omar. Por que você está me olhando com essa cara de morto-vivo? Eu estou pensando onde podemos comer. Eu posso ligar para a Pilar e pedir para ela reservar um lugar especial para nós dois jantarmos juntos, entendeu? Tá. Depois do trabalho, a gente vai. Tá, nós vamos. Vai ser incrível. O que é isso? Aqui. Meu filho amigo. Como assim? Decidiu ir para a universidade de novo, meu amorzinho? Ah, muito engraçado. Isso é sobre os cuidados com um bebê. Vamos estudar tudinho. Eu já comprei e vamos ler todos essa noite, tá bom? Deixa eu te falar uma coisinha. Eu acho que as nossas mães não leram esse tipo de coisa enquanto nos criava. E nós estamos bem. Exatamente. E olha o resultado. Por quê? O que tem de errado comigo? Eu sou um homem perfeito e dedicado e amo a minha esposa mais do que tudo. É isso. Dá um beijinho. Ah, não. Por quê? Você não vai conseguir me enganar, assim. Ah, sério? Acontece que eu estou muito focada nisso agora, Eric. A gente tem que provar que é bom nisso. É por isso que a gente tem que ler tudinho. É, eu... Eu queria ler, minha flor. Mas eles querem muito que eu trabalhe hoje à noite. Eu tenho um turno hoje à noite, é isso. De noite? Sim, hoje à noite. E vai ficar muito feio se eu não for agora, sabe? Eu sou cunhado do Omar. Ele é um cara que faz tudo por mim. É um cara muito querido. Por isso que eu tenho que trabalhar hoje à noite, meu amor. Desculpa, mas eu preciso ir, senão vou ficar mal com o Omar. Me desculpa. Ok, mas por que hoje à noite? Eu não sei por que vai ser hoje à noite. Eu juro que eu não sei, eles pediram essa hora extra à noite. E eu estou chorando aqui por dentro porque eu queria muito ficar sentadinho aqui e observar todas essas informações com você. Mas é trabalho. Trabalho é trabalho, meu amor. Eu preciso ir, desculpa. Tá, tá bom. Vai trabalhar. O trabalho é importante. Não se atrasa. Nunca. Eu não gosto de pessoas que se atrasam. Por isso eu também não me atraso. Eu nunca vou me atrasar. Meu amor, eu estou indo, tá? Eu não quero chegar atrasado, então a gente se fala depois. Lê isso tudo aí, faz um resumo e depois você me conta. Fazer um resumo? É isso mesmo, amor. A gente se vê. Meu filho ou amigo, vamos para lá. Bom apetite. Obrigada. 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 Tá ótimo. Bom dia. Bom dia. Meu amor, onde você estava? Você nunca se atrasa? Ah, economizei dinheiro, fui à joalheria e comprei ouro. Depois eu peço pra fazer uma joia. Leva pra casa pra não ficar aqui, Ivani. Leva pra casa e coloca naquela gaveta, naquela onde nós colocamos, aquela bem escondida. Tá? Tá bom, meu amor. Vai ver. Aqui está o material que vocês estavam procurando. Não, 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 não tira isso da sua cabeça. A Marlene vai ficar muito chateada. Mas, por outro lado, se eu tiver sucesso no projeto, eu vou ganhar muito mais com ele. É isso? O que o senhor está cochichando aí, hein? Eu estava ouvindo. Eu, nada, eu não, eu não disse nada. Eu não disse nada, tá bom? Ah, por favor, papai, eu conheço muito bem essa cara. Isso mostra que você vai cometer um erro em breve. Isso é hereditário. Eu sei como é que é, porque eu faço a mesma coisa que o senhor. Não é nada, não, é nada, não, me deixe em paz. Me deixe em paz, tá bom? Com certeza ele vai fazer alguma besteira. Quando ele faz essa cara aqui, ele vai fazer alguma besteira. Coitadinha da minha mãe. Aqui, meninas. Obrigada. De nada. Zeneide, o que aconteceria se a Leila e o Magnum tivessem ficado juntas? Você já pensou nisso? Não pensei não, amiga. O Magnum ia ver todos os jogos de futebol no corredor. Ah, é claro. Eu tenho que dizer, ele está muito bem, até porque ele passou por muita coisa e ficou muito mal. Ele finalmente conseguiu o amor da vida dele. Você não quer relaxar? Eu não, até porque o Omar já está relaxado até demais, na minha opinião. Ele não se esforça para nada. Mas hoje eu botei ele contra a parede. Vamos sair só nós dois para curtir um jantar bastante romântico. Ah, muito legal, amigo. É. Como é que tudo acontece no mesmo dia, gente? Fala pra mim. Nós temos um jogo, um jogo muito importante. Nós também temos que assistir esse jogo. É isso. Caramba. Exatamente. Inacreditável. Eu disse para Zeneide que tem um monte de coisa para fazer aqui na empresa, que ficarei fora até tarde. É, eu fugi contando a mesma mentira. Eu disse que teria que trabalhar hoje à noite e fui embora. Eu menti para minha mulher. Ai. Mas sua situação é bem pior. Como assim? Por que a minha situação é a pior? Eu entendo se você não puder ir ao jogo. Você não pode ir, tudo bem. Mas era só uma brincadeira, tá bom? Dominado ou não, eu sempre vou te respeitar. Porque você é o cara que merece o nosso respeito, não é verdade? Exatamente. Como assim exatamente? Por que eu não posso ir ao jogo? Por que eu não posso ir? Não, tá parecendo que você vai poder ir. Mas eu vou, sim. Se eu não for nesse jogo, meu nome não é mais Omar. E pronto, já falei. É assim que se fala, chefe. Você tá bem determinado, mas deixa eu te lembrar. Você sabe que a Estela é bem nervosinha. E eu tenho que lembrar que vocês acabaram de se entender. Eu não sei se vale a pena se arriscar por isso. É verdade. Sem risco. Não tem risco algum nisso. Risco nenhum, vocês vão ver. Eu vou sair junto com vocês e também vou jantar com a Estela. Vocês vão ver. Então ele achou um teletransporte? Como é que funciona? Conta pra gente, fala aí. Fala aí. Eu tenho um plano. Ah, tem um plano, é? Conta pra gente. Pode falar, fala, cara. Qual é o plano? Senhor Omar? Sim? Alguém chamado Saulo Kaya ligou. Ele quer te encontrar. Eu disse que você não tem horário, mas ele disse que viria de qualquer forma e desligou na minha cara. Tudo bem, Pilar. Eu sei quem ele é. Me avisa quando ele chegar, tudo bem? Tá bom. Quem é esse tal de Saulo Kaya? Ele não é uma pessoa importante, esquece ele. A sua amiga ia comemorar a promoção do marido hoje, mas o Moisés vai ser tarde do trabalho. Ele tem muito trabalho. Eu liguei pra ele e o Eric vai fazer hora extra também. O quê? Como assim? Que hora extra? Não tem mais nenhum trabalho pra fazer. Então, parece que você não sabe tudo. Eu sei, sim. Tá bom, Estela. De qualquer forma, eu tô indo pra casa, tá? Aproveita o seu jantar romântico. Obrigada. Deixa eu te levar lá fora. Estela, tudo bem? Senta, senta, senta. O que que foi? O que aconteceu? Eu, eu tô bem. Fiquei tonta. Você tá muito pálida. Olha pra mim. Fez algum exame depois que sofreu o acidente? Não, Zeneide. Mas eu tô bem. É sério. Estela, qual é? Não pode negligenciar a sua saúde assim. Deixa. Eu vou ligar pro Omar. Não, Zeneide, para com isso. Não liga pra ele. Deixa de bobagem. Senão, ele vai inventar que eu tenho que ir pra um hospital. E essa é a última coisa que eu quero nesse momento, Zeneide. Não, não é nada. Fica tranquila. Nada? É, não é nada. Pode deixar. Eu tô bem. Se acontecer alguma coisa, eu te ligo, tá? Toma cuidado. Cuidado, Estela. Tá bom. O que eles fizeram? O que é isso aqui? Eu posso comprar isso pra minha casa, Omar? Por que não poderia, Sr. Saulo? Mas apenas comprar? Não seria suficiente. Precisa saber como usar. Por exemplo, esse software, nós levamos mais de um mês para configurar. Gostei de você. E dessa besteira tecnológica. Você é bem magrinho, hein? Mas não se preocupe. Não tenho interessado só na sua empresa. Mas também em você. Vou comprar esse lugar. Você ainda vai ficar no comando. Ganhando o quanto você quiser. Operando e investindo. O que você quiser fazer. Crédito ilimitado. Só que... Tudo vai ser meu. Sr. Saulo, o senhor veio até aqui. Se deu a esse trabalho. Até trouxe seus amigos. Mas... A minha empresa não está à venda. Omar, Omar. Tudo o que existe nesse mundo está à venda, Omar. Aprenda isso. Você define o valor. Vamos terminar o negócio. Imediatamente. Acho que não me entendeu, Sr. Saulo. Essa empresa significa mais que dinheiro pra mim. Tá bom, tá bom. Entendi. A negociação vai demorar mais, é claro. Mas sou um homem de negócios bem generoso. Eu vou te dar quanto você quiser. Não vamos prolongar esse assunto, jatear uns aos outros. Eu não gosto de ficar triste, Omar. Quando eu fico triste, fico muito agressivo e irritado. E eu não quero isso. E acredite, você também não quer me chatear. Eu conheço muito bem todo o seu passado, Sr. Saulo. Mas não se preocupe, a empresa não está e não estará à venda. E de qualquer forma, eu não vou ter intenção de vender essa empresa. Essa é a minha última palavra. Agora, já que o senhor chegou aqui sozinho, já aprendeu o caminho. Então, pode usar o mesmo caminho para ir embora daqui. Omar! Ninguém pode dizer não pra mim. Tudo tem uma primeira vez, Sr. Saulo. Tudo tem uma primeira vez. Omar, você tá bem? Por que você tá com essa cara? Eu tô bem. Não aconteceu nada. Vem. Aquele é a esposa dele? É sim, chefe. Precisamos mostrar o quão sérios nós somos. Não é isso? Tá bom. Já que é assim, vamos mostrar. блиn. Vamos lá. E aí E aí E aí